Os pais estão chegando e claro, eu quero abraçar o meu paizão, alô seu Edivan, tudo bem? Um beijo no seu coração e lembrar, desejar a todos os pais um feliz dia dos pais. Se você tem o seu pai, claro, abraça e diga a ele que você o ama com todo carinho. Paizão especial como o meu, eu desejo a todos os pais um feliz dia dos pais. Pai, o senhor é minha maior inspiração. Obrigada por ser esse guerreiro que o senhor é. E está aí para todos os momentos. É por isso que eu sou o seu paizão. Dá um abraço aí, abração agora.